Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando The Sims 4 Gatos e Cães Mas eu acho que o nome dessa série tinha que mudar pra The Sims 4 Mia Latida em Busca do Amor Porque olha, não tá fácil de fazer esses crushs aí que vocês criarem evoluírem com a relação com a Mia, hein Porque eles tão assim, mais travados que não sei o que, não tá rolando nada com ninguém praticamente Eu já, ninguém ligou pra Mia, ninguém foi visitar a Mia, ninguém já mostrou interesse nenhum na Mia até agora Então eu não sei, acho que a Mia foi feita realmente só pra amar animais e o Loki e a Luna e não pra se relacionar com humanos, vamos ver Eu botei pra ela dar um cochilo só porque ela tá com a energia bem baixa e eu não queria que ela fosse trabalhar assim, nem visitar os crushs nem nada Aliás, falando nos crushs, pessoal, tem uma novidade, como eu falei, eu queria colocar uma casa pra eles e eu fiz isso Eu peguei uma casa na galeria, uma mansão que a Hatsy criou, pra quem não sabe a Hatsy é uma youtuber que eu gosto bastante O link do canal dela vai tá aqui embaixo na descrição Ela é gringa, mas os vídeos são muito legais, vão lá assistir E a minha ideia é, ela vai visitar os crushs mais uma vez, pessoal Assim que ela acordar desse cochilo que a Luna tá lá dormindo com ela, ok, acordou Vamos viajar, mostrar a casa dos crushs pra vocês e ver se a gente vai conseguir fazer com que esse relacionamento avance com alguém A casa deles é essa aqui, tá virada de frente pra rua aqui, mas quando entra no lote ela fica de lado, sei lá porquê Mia vai sozinha, vamos lá ver se vai rolar amor agora Muito bem, chegamos, o nome da casa é essa aqui, Suburban Family Mansion Deixa eu mostrar pra vocês a casa por dentro, pausar, só pra mostrar antes Ah, eu tenho que bater na porta antes da Mia, não é tua casa não, filha Vai lá bater, vê se eles querem te receber ou não Sério, a Hatsy constrói muito bem, olha essa casa, coisa mais linda E ela coloca bastante planta, como eu gosto também Por isso que eu botei uma casa dela aqui Vai lá, Mia Bateu, muito bem Vamos ver se vocês vão deixar ela entrar Muito bem, agora sim eu vou pausar o jogo e mostrar pra vocês rapidinho a casa Aqui tem um hall, aqui tem uma sala Aqui é tipo uma área de transição da casa O lavabo, sala de jantar, sala de estar, cozinha Aqui tem tipo um escritório com biblioteca e tudo mais Nem tinha visto que tinha um porão Que no porão tem uma sauna Gente, a Hatsy colocou tudo nessa casa, hein Aqui tem os cinco quartos da casa e tá toda acambada dos crushes aqui Então vamos ver se algum deles vai demonstrar interesse, hein Mia veio tipo, hey, e aí pessoal Alguém quer me amar? Vamos fazer ela vir pra cá, vamos fazer ela assistir TV Vamos ver se alguém senta com ela pra assistir TV Daí a gente vê se assim alguém demonstra interesse, hein Ó, o Joey parece que tá vindo ali, hein O que que ela quer fazer? Ela tava com um coraçãozinho ali, hein Eu acho que alguém vai querer Ela tava pensando que ela quer flertar com alguém, eu acho, hein Gente, esses crushes tão assim, ó Nem aí pra Mia Mia tá lá assistindo TV e o pessoal Tão na sauna Tá, vai ser agora Vamos fazer ela ir lá relaxar na sauna, então Vai lá, Mia Vamos ver se vocês vão puxar assunto Ó, tá ela e a Helena aqui embaixo, hein Hey, PCD O que que ela quer fazer? Conhecer uma pessoa nova Tá as duas relaxando lá Vamos relaxar com a Helena Vamos ver se vai mudar alguma coisa Quem tá vindo, Joey? Vamos ver se vai rolar alguma coisa aí Joey, tu vai entrar na sauna também ou vai só... Ó, Joey pensou na Mia Até agora é o único que tá demonstrando algum interesse Pra Mia, hein Sentou no lado dela e tá relaxando Sem nem convidar Que ela nem chegou a convidar ele Até agora eu tô achando que é Joey e Mia, hein Vamos... Ó, nem tem as opções Vamos botar pra... Entre as massas e com cães Que é o que a Mia gosta de fazer Ó, tá falando que adora cão E ele também adora cão, gente Será? Será, será, será? Olha a Mia, a cara dela relaxando Eu sei que tem que morrer na sauna Então vamos cuidar pra eles não morrerem de calor aqui dentro, hein Tô falando sobre pegadinha Sobre dar choque em alguém O que 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 tá fazendo? Ó, eles tão sendo bem, hein Ó, agora a Helena pensou na Mia também Vamos fazer alegrar o dia da Helena E vamos alegrar o dia do Joey também Até agora são os únicos que demonstraram interesse, hein Joey e a Helena, o resto... Não tá nem aí que a Mia tá visitando eles Nem vieram fazer social nem nada O que que mais a gente pode fazer com o Joey aqui? Fazer um elogio sincero e um elogio sincero Pode ser um elogio da casa Falando, gente, a casa de futebol é muito bonita Não precisa ser nada sobre eles, não Ó, a Helena é bondosa Então se estuda uma semana com um cão Ou será que o Joey ia... E aí, a Helena são casal? Eu acho que não, né Ó, a Helena foi embora e ficou Mia e Joey aqui Ela ia comer alguma coisa lá em cima A gente já vê Vamos deixar os dois conversarem um pouquinho mais aqui embaixo Só pra ver se vai rolar alguma coisa que eles não se dão bem Ó, cantada Apareceu a opção de cantada já, hein Primeira vez que apareceu uma coisa amorosa da Mia com alguém Acho que talvez seja um sinal Mas ok, ela já ficou bastante tempo com o Joey Vamos vir aqui em cima e ver Ah, ela não pode pegar uma comida disso aqui, não? Não vão oferecer comida pra coitada? Cadê todo mundo? Tá todo mundo sentado aqui na sala Vamos fazer ela sentar aqui, então Vamos lá, Mia Eita que a Mia nem disfarçou, né Subiu com a toalha da yoga mesmo Da yoga não, do spa E sentou na poltrona com eles Vamos ver como vai ser agora Alguém vai falar com ela, demonstrar interesse? Mia, tu não vai pra casa, não Fica aqui Branch, tá O Branch tudo bem O Branch, ele já é casado, né Vamos ficar aqui um pouquinho mais com os crushs Que eu quero resolver essa história logo Porque isso aí já tá muito enrolado Mia, para de querer ir pra casa, Mia Fica aí na casa dos outros Ninguém tá dando bola pra ela Que saco Tem alguém vendo TV? Não, vamos fazer tu vir aqui Será que ela pode cochilar no sofá só pra encher energia? Cochila no sofá rapidinho Eu sei que isso é feio de se fazer, Mia Mas vamos lá Tá, Mia tá lá cochilando no sofá Fingindo que Que tá tudo bem Ninguém vai ver ela ali Essa casa é tão grande Que ninguém vai perceber que ela tá dormindo no sofá deles Até agora Eu tô achando que é Joe e Mia, hein, gente Joe e Mia, pra mim, até agora É o casal Porque o Bob não mostrou interesse nenhum A Helena não apareceu A opção de cantada Vamos fazer ela acordar Ó, a Helena tá vindo lá Será que ela vai conversar com a Mia? Não, a Helena foi dormir também Virou a sala do cochilo Tá, pessoal Eu acho que pelo menos a gente já avançou um pouquinho na história Vamos fazer ela falar com o Daniel aqui Ó, se bem que com o Daniel tem coisa de cantada também, hein Será que ninguém vai chamar ela pra comer nada? Conhecer, ok Ó, o Daniel tá paquerador, hein Paquerador com a Mia Ele tá flertando com ela? Daniel é familiar Dinossauro, Daniel falando sobre dinossauro Pessoal, acho que temos Será que temos? Eu acho que sim, hein A Mia ainda tá na casa dos outros Eu fiquei olhando se alguém ia falar com ela Sozinho E realmente, pessoal Ninguém foi falar com a coitada A não ser o Joey E a Mia Que a Mia tava lá embaixo na sauna E o Joey desceu de novo Pra ir lá ficar com ela Então pra mim o Joey é o único que de fato tá E o Daniel Então vamos fazer a Mia só encher as necessidades dela um pouco Que já tá de noite Então ela vai pra casa Que lembrando que a gente não pode focar só nos crushes A Mia tem uma carreira Um dos objetivos é fazer com que ela chegue no ponto máximo de veterinária Então ela tem que ir pra casa em breve Deixa eu ver se ela não tem uma comida que ela pode roubar aqui Eu acho que não Então Mia, vamos voltar pra tua realidade Que não é uma mansão Infelizmente voltar pra casa de verdade dela Que é aquela casa inicial Que até agora a gente não reformou Que a gente não tem dinheiro pra fazer isso Muito bem, cá estamos Vamos fazer ela comer alguma coisa Ela vai servir de jantar Ela pode preparar um lanche caseiro Sanduíche de gelé com pasta de amendoim Vai lá fazer isso pra tu comer Olha eles brigando Ou eles tão brincando Eles tão brincando eu acho, né Então Ainda bem Mia, prepara tua comida Vamos dormir Porque amanhã tu vai ter que trabalhar um pouquinho Ganhar uns trocos Que não é fácil essa vida não Tá, come né Mia Come Vai lá comer Só não dorme com a... Lá do que ele... Ah, ela vai dormir Corre Mia Chega na cama pelo menos, mulher Ai, não Tão perto, mas tão longe Acorda, Mia Que isso, que vergonha Tá dormindo como os teus animais Vai lá dormir, Mia Pronto Finalmente chegou na cama Uma boa noite de sono agora Ok Nove horas da manhã Hora de acordar, Mia Tu já encheu a tua energia Termina de comer teu sanduíche Ah, ficou velho Vai ter que fazer alguma outra coisa pra comer agora, Mia Deixa eu vir aqui Servir o café da manhã Pode fazer salada de frutas, Mia Isso aqui vamos guardar também Deixa eu ver como é que tá as coisas dos nossos animais aqui Parece que tá tudo em dia Os dois tem comidinha A gente não tá dando muita atenção pra eles Em termos de brincar e tudo mais Porque a gente tá focando muito nos crushes e no trabalho Mas a gente tá cuidando deles relativamente bem Eles não tão passando trabalho nem nada Eita, Mia Luna foi dormir do lado da salada de frutas, hein Salada de frutas com gostinho de Luna A bancada aqui tá suja Vamos limpar também E daí vamos trabalhar Nem que seja só um pouquinho Pra gente ganhar uns trocos E evoluir a habilidade de veterinária Que a gente tem que fazer com que ela desenvolva também Tomar uma ducha Tá já é meio dia Depois tu limpa a bancada, Mia Porque depois desse teu banho a gente vai trabalhar Que a gente precisa Vamos lá então Porque a Suzana deve tá louca pra chegar na clínica e trabalhar Tá aqui a nossa simpática clínica veterinária Vamos viajar pra lá Pronto Lembrando que no último episódio A gente comprou um monte de bônus pra nossa clínica Que vai dar vantagens pra gente jogar Ela já tá 4 estrelas Vamos ver se a gente consegue chegar no nível 5 logo E a Mia tá com 9 pontos de veterinária Ou seja, ela já tá indo pro último Aqui na parte profissional até que tá indo tudo muito bem O problema da Mia é na parte social amorosa Que ela pode trocar de roupa Eu queria que ela botasse a roupa de veterinária Vamos botar o uniforme de veterinária Suzana já chegou ali Só falta um cliente Vai chegar a primeira paciente aqui agora Oi moça Comprim o paciente calorosamente Vamos lá Enquanto isso Suzana tu vai lá Eita que tá todo mundo chegando Suzana vai lá Atende alguém Suzana Cara Suzana não é uma funcionária exemplar não Talvez tem que promover ela depois aí Vamos lá examinar Comprir ficha Examinar Examinar boca Examinar os olhos Até agora a gente não descobriu quase nada Especionar pêndulo e pele Porque o gato tá azul Caso eu não tenha percebido ainda Ok já foi Tratamento Petisco com efeito placebo Foi ok Aqui tem mais um paciente A nossa cliente favorita Cliente VIP Vamos lá amiga Ok Cadê o teu animalzinho Tá ali Eu posso trocar essa mesa aqui Pra uma melhor depois né Ok cá estamos Examinar Pelo Olhos Será que já foi? Foi já Eita que tá rápido o negócio hoje hein Curei 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 Só que bugou por algum motivo Ela não tá seguindo a ação Mia Oi Parou? Não tá mais afim de trabalhar não Vamos ver Eu fechei a clínica e vou abrir de novo Tá agora desbugou Deixa eu abrir de novo Agora deu doença curada e tudo Vamos ver se tem mais alguém Porque eu tive que fechar e abrir de novo Quero ver se alguém vai vir ainda ou não Clínica tá aberta Ó Tá vindo ainda gente Ótimo Cumprimentar o paciente Porque não tem o negócio de convidar Quero cumprimentar ela bem Eu não posso? Ok Vamos ver aqui com a estrela Eita Ela tá Ela tá chate Acho que vai diminuir Nossa Nosso nível de estrelas Da clínica A gente atendeu ela com impaciência né Examinar o pelo É que ela tá tensa Porque ela tá precisando de diversão também Coitada É ó Tá vendo como tá baixa a nossa coisa ali Que a gente cumprimentou ela mal Já foi na verdade O que é que tu precisa? Petiscos não sei o que Ela precisa de diversão Suzana Vai atender lá Outro paciente já Deixa eu botar pra não receber novos pacientes A gente vai ficar perdendo no nível de coisa Não quero não Posso cumprimentar ela normal? Não Ah ela já foi atendida Então esse senhor aqui Queria cumprimentar ele de um jeito bem Eu não Não posso fazer isso? Vou ter ela pra jogar um pouquinho de celular Só pra ver se vai melhorar um pouquinho Tá Ela tá tensa ainda Pronto Agora ela tá feliz Agora sim Cumprimentar o paciente calorosamente Agora vamos lá O último paciente do dia Bora Vamos pra mesa lá tio O tio não né Eita Já tá Esse gato aqui já Já começa ansioso Tranquilizar o animal Pronto Tá tudo bem bichinho Tá tudo bem Eu vou cuidar bem de ti Testar a orelha Examinar os olhos Expecionar o pelo Já foi gente Coisa rápida O que que é que esse gato precisa? Spray anti-parasitas Era só pulga mesmo Ok agora vamos fechar a clínica Deixa eu ver se a Suzana Ó Suzana ali terminou também Pera aí Vamos fechar Marina Coelho tava convidando Deixa eu pausar Cavaleiros do bar Gente vamos ir Aceitar Marina é uma das crushes Vamos lá ver hein É o primeiro encontro de uma crush Eita ela tá até com a roupa do Roupa de trabalho aí Não tá precisando de diversão E aí Marina Vamos pelo menos conversar com ela Botar Alegraldia Piada tiktok Só pra que a minha melhore um pouquinho Essa diversão dela Porque ela tá mal aqui né Mas é que se bem que Pensa aqui comigo Isso não foi um convite pro encontro né A Marina pode ter convidado ela pensando Amiga tô solteira também Vamos lá pro bar ver o que que rola Pode ser isso também né Vamos ver se vai rolar alguma coisa amorosa com elas ou não Criativa Vou botar eles pra jogar esse joguinho aqui Já que elas tão precisando de diversão Então pessoal No próximo episódio A gente continua esse encontro E vê o que rola Se vocês tão gostando da série Não esqueçam de deixar um like Em comentário nesse vídeo Muito obrigado por terem assistido E até o próximo vídeo